Olá meus amores milenáticos, vocês vão reparar a diferença do vídeo, porque eu gravei a metade com o celular, só que ele resolveu sacanear e não quer gravar o cartão de memória, e quando eu vou passar o cartão de memória também não quer funcionar, mas o vídeo vai sair, ele quer ir ou não, então eu peguei a câmera antiga do vídeo, eu vou aproveitar que ela está de bom humor e vim levar para vocês, esse aqui foi o resultado da nossa Emily Dalun Cosmetics, testada e aprovadíssima, tanto no cabelo Laís como nos meus cabelos, foi testada e aprovadíssima, gostei muito, só que a gente tem uma surpresa para vocês nesse vídeo, Eu fiz o processo totalmente diferente como o fabricante manda, certo? Porque o meu cabelo gente, os frutos deles são mais grossos, o meu cabelo são mais puxados por crespo, então eu, a gente resolveu, eu e a Arinha resolveu fazer do modo que se faz progressiva, secando o produto no cabelo, certo? Como vocês vão ver no vídeo aí a seguir, tá bom? Bom, a Emily, ela é uma protetiva orgânica de tamarendo, tá bom? Minha 100% orgânica, zero formol, ela serve para todos os tipos de cabelos, tanto com química como sem química, ela serve também como relaxamento de cachos, como botox e como redutor de volume. Quando eu falo todos os tipos de química, inclui também o negão, o ENE, então para quem tem ENE, pode estar sim a Emily List. Você encontra a Emily List nesse site aqui que vai aparecer, aqui assim, www.lumposmetics.com.br E o meu código de rastreio é esse aqui que está aparecendo, também vocês encontram a fanpage, a página da Lume Cosmetics, que é essa aqui também que está aparecendo aqui. Na descrição do vídeo tem o link da loja e o meu cupom de desconto aí para vocês, tá bom? Então, tanto ela como o shampoo Nativa List tem de 300ml, 500ml e 1 litro para vocês. Então, confiram lá o expressinho lá no site. O que foi o que eu achei? A aplicação foi super fácil, apesar que a gente quis ter o trabalho de fazer com uma progressiva normal, certo? E ela é um passo, ela é passo único, tá bom? Se você tiver o cabelo sujo, você tem que lavar o cabelo com shampoo, tá? Se o seu cabelo estiver limpo, é só para rufar a água, tirar o excesso de água e passar a Emily. Mexa por mexa com o auxílio de um pente fino e um pincel. Se vocês vão fazer como o fabricante manda, vocês vão deixar 30 minutos no cabelo e enxaguar, tá? E secar o cabelo e pranchar 10 a 15 vezes, mexinho por mexinho. Só que eu fiz diferente, eu sequei a bagaça com o produto no cabelo, tá bom? A gente só fez secar, a gente não fez escova nenhuma. A gente só fez secar o produto no cabelo e pranchar, tá bom? Com a temperatura da planta cheia de 130 graus, que a gente usou aquela nanotipante, tá? E o resultado do cabelo é esse aqui, cabelo bem brilhoso, bem sotinho, bem... No final do vídeo, a gente mostra como é que está o cabelo por dentro. Aqui não vai dar para eu fazer isso, porque eu estou me sentindo estranha. Estou achando que não está gravando direito. Com a câmera, tá? Como vocês podem ver, ó, gente, como é que ficou o cabelo, ó. Ah, e eu cortei as pontinhas, tá? Chorando, mas eu cortei as pontinhas. Eu vou deixar o contato aqui do Salão da Arinha, tá bom? Para vocês, o contato do Zap dela. Para quem mora em plataforma, piripiri, quiser dar um pulo lá para ajeitar os cabelos, o conteúdo está aqui na descrição de vídeo para vocês, tá bom? Eu amei muito o resultado, gostei bastante. Eu comentei no vídeo que eu estava sentindo um pouco de ardência na cabeça, mas foi porque eu cocei a cabeça, gente, tá? Eu lavo meu cabelo em dois ou dois dias. Quando chega no segundo dia, eu tenho que lavar meu cabelo, porque meu cabelo coça de um jeito que ninguém merece. E eu estava já mais ou menos uns três a quatro dias sem lavar o cabelo e essa noite eu cocei bastante a cabeça. E quando ela passou o produto, teve uma pequena ardência, mas parou, nada que me incomodasse tanto assim. Eu falei também que eu estava sentindo um pouco de ardência na pele, mas coisa assim de três, de um minuto, parou no ardeumático, tá bom? Faça um teste de sensibilidade. Tem que fazer uma coisa que eu não fiz, gente. Eu nunca faço teste de sensibilidade. Ninguém merece isso, tá? Mas está aí a resenha para vocês, um passo a passo, tá bom? Eu super indico essa aqui, dependendo do tamanho do seu cabelo, a Emelie de Tamarindo, essa minha de ZML, ela dá três aplicações, dependendo do tamanho do seu cabelo. Seu cabelo for mais curto e mais não tão cheio assim como o meu, deve dar mais aplicações, tá? No caso aqui, só dá para a segunda aplicação no meu cabelo, que aí sim eu vou fazer o passo a passo como o fabricante manda. Mas aqui o resultado, tá? Eu quero mandar um beijo para a Adi, que está fazendo aniversário. Se o vídeo for voar sexta-feira, ela fez aniversário na quinta-feira, dia 8 de dezembro. Que aqui em Salvador é feriado. Então amanhã é feriado, mas eu vou trabalhar, tá? E um beijo e um cheiro, meu amor. Feliz aniversário, Adi Chocolate. Que Deus lhe abençoe grandemente, tá bom? Beijo, beijo, beijo e mande meu bolo via C10. Pá, 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 eu quero comer um bolo. Então fique aí com vocês o vídeo de passo a passo para vocês. Arinha, meu amor, muito obrigada pelo presente. Eu amei com meu cabelo lindo, maravilhoso, cheio de balanço. Cabelo que o bolo ambeu e se continuar na touca, ele vai ficar mais lambido ainda. Espera aí, calma. Vento, não sacanei tanto assim, tá bom? Então, vamos pro vídeo? Vamos pro vídeo. Ficou muito grande? Ficou muito grande, mas valeu a pena. Vídeo completo e manual pra vocês. Beijo! Tchau! 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 Oi meninas, aqui é o cabelo de Lilia, Lili, aqui olha como está a raiz dela, bem crescida, bem loiro, bem loiro, um loiro natural, está precisando mesmo, viu, pintar? Eu vou fazer esse progressiva da lua no cosmético, viu gente, vamos ver se é boa mesmo. Eu vou fazer esse progressiva da lua no cosmético, viu gente, vamos ver se é bom. Olá gostosas, bom, acabou de passar no cabelo todo, está árbitro, estou perdendo a parte de cá, mas eu acho porque eu cocei a cabeça a noite toda, me deu um tique nervoso de noite sem cortar a cabeça, então deve ser por isso que está, a gente vai deixar agir aqui por 30 minutos, só que dessa vez eu vou fazer diferente, o vídeo que eu vou colocar, acho que essa semana ainda, do cabelo da Lilia, eu lavei o produto, o produto, retirei todo o produto, mas dessa vez eu não vou retirar, eu vou secar com o produto do cabelo para ver se o resultado ainda é melhor, tá? Como vocês sabem, eu estou testando a Emily da Lung Cosmetics, tá bom? Então, vou esperar aqui aguardar uns 30 minutos para começar a secar o cabelo e a parada está ardendo a cabeça, está me dando vontade de coçar. Como eu não fiz teste de sensibilidade nem nada, aqui assim onde pegou, está coçando um pouco e minha orelha também. Mas nada que não seja suportável, é só uma de briscadinha, depois pata, né? Então é isso aí, meninas, eu vou aguardar e daqui a pouco eu volto com vocês. A outra lá atrás, escondida, ela disse que não vai aparecer agora. A outra lá atrás, escondida, ela disse que não vai aparecer agora. A outra lá atrás, escondida, ela disse que não vai aparecer agora. Meu cabelo vai de bola. E aí 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 Voltando no assunto Bom, vou esperar a cabeça esfriar Tá? Pra depois Lavar Tirar o produto, certo? E eu fiz Esse procedimento diferente, tá? Que foi a ideia da arinha Porque tem outro vídeo meu que vai sair Também com o jeito que o fabricante Manda, mas como o meu cabelo Ele é mais grosso, tá? E ele é mais rebelde Então a gente preferiu fazer assim Secar o produto no cabelo pra ver se vai ter resultado Melhor do que eu fiz No cabelo de Laís Ok? Então Vamos esperar a bagaça secar E depois eu volto com vocês Mas o cabelo tá lindo Cabelo que o boy lambeu Eu acho que a claridade vai mostrar O meu cabelo tá tricolor, de duas cores, tá? Aquele tá o castanho claro E aquele tá preto Mas eu não vou pintar Até o próximo Tchau 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 Tchau